Olá, tudo bem com você? Estou eu com o Dudo Orlando, onde acabamos de gravar essas duas casas no canal dela. Uma terra de 3 quartos, um sobrado de 4 muito linda, e eu vou mostrar uma outra casa de 5 dormitórios para você. Estou numa área nova de Kissimmee, onde está se desenvolvendo um complexo tecnológico chamado Neo City. É como se fosse um mini vale do silício aqui em Kissimmee, né? O Orlando está se desenvolvendo muito, Kissimmee também. Tenho certeza que você que é ligado em tecnologia vai gostar de saber esse projeto. Vou deixar o link aqui no final do vídeo, tá? Vamos mostrar essa casa que é uma beleza, barata, e eu vou te falando mais sobre tudo isso. Tem uma coisa. O Lucas está querendo brincar no seu vídeo. O que eu faço? Olha a ideia do Lucas. Lembra dos vídeos que nós fizemos no ano passado? Ache o Lucas. Ele deu a ideia de fazer nessa casa de novo. Parece que ele achou um lugar ninja para se esconder e ele propôs um desafio. Ninguém de vocês vai achar ele nesse vídeo. A Duda topou, ela vai filmar e o Lucas vai se esconder. E eu quero ver se você vai ganhar o desafio ou o Lucas vai ganhar, tá bom? Lucas, você tem um minuto para se esconder, hein? Vai lá, um minuto. Você já notou que o terreno dessa casa é bem largo, por isso a casa é bem imponente, bem bonita. Aqui na frente, nesse tipo de fachada, eu tenho uma varanda, olha, bem legalzinha. São dois metros de largura por uns quatro e pouco de comprimento, né? Isso dá um charme logo na entrada da casa. O Lucas já deve ter se escondido, então vamos ver lá dentro. Olha que casa bacana, de pé direito, alto, tá vendo? Com rebaixos, olha, decoração bacana, né? De madeira. E aqui no coração, que é a parte onde eu gosto de começar a apresentar a casa, quarta geração é sinônimo de open for plan, espaço integrado, cozinha, sala de jantar e sala de estar. Olha que bacana, uma salona grande de cinco metros por cinco metros, como você está vendo aqui, totalmente integrada com a cozinha, com a sala de jantar e com uma varanda que eu já mostro para você com essas portas de vidro de correr. E olha que ampla, são oito, nove metros de largura. Olha essa ilha onde está a pia de cuba dupla, senta facilmente quatro pessoas ali do lado de cá. O mesmo countertop, né? O tampo de quartzo, olha, imitando um granito clarinho, cooktop elétrico, coifa elétrica, armários amêndoa de 42 polegadas. E começa uma cozinha gourmet, micro-ondas e forno aqui no gabinete. Uma coisa bacana nessa casa é que, olha o piso, ele também é nesse tom amêndoa, acompanhando os gabinetes. Aqui eu tenho uma dispensa, olha, bem grande, com bastante prateleiras. E essa, como uma cozinha em L, olha, na parede onde fica a geladeira, com o mesmo acabamento. Você gostou dessa cozinha? Ela é um pouco mais clássica, não é tão moderna como o branco e o cinza que a gente gosta, mas ela talvez seja mais aconchegante. É uma planta terra, né, que os brasileiros adoram. Aqui fora, olha, eu tenho uma ótima varanda, como você tá vendo. São cinco metros por quatro metros. Olha que paredão bonito pra você fazer uma summer kitchen. Dá pra ter uma sala de estar, dá pra ter uma mesa de jantar legal. E o que eu gosto desse condomínio é que o terreno, ele é mais profundo que o normal. Você tem aproximadamente 50 metros de profundidade. E você vê, olha, te sobra ainda bastante espaço. Essa é a casa que mais ocupa terreno, porque ela é terra, pode ter cinco dormitórios. E o terreno dessa casa vai até ali, ó, aqueles podocarpos, tá vendo aquela cerca viva. Todo esse jardim, né, ainda faz parte do terreno dessa casa. Então você vê, olha, como aquela vizinha, aquela vizinha. Você pode pôr piscina, pode cobrir com tela. E ainda assim, muito espaço pra suas crianças e pros seus animais de estimação brincarem nesse jardim gostoso. Só é possível porque essa área da cidade, que é mais nova, o terreno é mais barato. Então você consegue oferecer terrenos maiores com preço baixo. É isso mesmo. Essa casa tem um preço que você não vai acreditar. Aguenta aí que eu já vou te falar. Deixa eu te mostrar os quartos primeiro. Vamos lá, deixa eu seguir uma sequência lógica pra te apresentar a casa. Mas me diz, você já viu o Lucas por aí? Ele tá escondido e ele fez um desafio, que ele tá muito escondido. Então fica muito atento, tá? Olha, uma das opções dessa casa, quando ela tem quatro dormitórios, é você fazer aqui uma sala de jantar. Então é uma sala de jantar formal pra receber visitas de um ótimo tamanho. Quatro metros por quatro metros e meio, como você tá vendo. Você ainda tem a opção de rebaixar o teto. E aí o decorador aplicou essas vigas decorativas, que esse é mais ou menos o estilo da casa, um pouco mais clássico. Então aqui na frente da casa, olha, eu tenho o primeiro dormitório, que é muito bonito e bem grande, hein? Nós estamos falando aqui de quatro metros e meio por três e meio, como você tá vendo. Olha o espação que tem. O pé direito de dois e setenta, dois e oitenta. Cômodas menores aqui, essa é uma cama queen size, né? Então você vê como o quarto é amplo, as janelas grandes trazem muita claridade natural. E o closet com portas, né, de correr. Então ganha bastante espaço. O banheiro desse quarto também é o banheiro que atende a área social da casa. Olha, como você tá vendo. Olha, no piso a gente tem porcelanato fosco, os armários amêndoa, como na cozinha, o tampo da pia em quartes, olha, bastante espelho. E lá no chuveiro a gente já tem azulejo até o teto, uma bandeira de vidro e a tradicional banheirinha americana, que os americanos gostam no quarto das crianças. Na entrada, né, na porta do banheiro, um linen closet, né? Aqui vai uma porta, né, quando eles entregarem a casa e você guarda aqui toda a roupa de banho. Logo aqui eu tenho uma garagem, olha, bem grande. Então você nota que é uma garagem de dois carros pela porta, passam dois carros, mas ela tem, né, um espaço extra nos dois lados. Então dá pra parar carros maiores, bicicleta, moto, né? É um garajão. Como eu já te mostrei várias casas, né, entre a garagem e a casa, um drop-in zone, que é uma área pra você pôr aqueles artigos que você constantemente tira e põe do carro. Então, só pra você se lembrar, se optar por cinco dormitórios, converte essa sala em mais um quarto e aqui ficam dois quartos dividindo um banheiro. Os outros dois quartos da casa estão aqui. Olha que quarto bonitinho, grande, hein? Quatro metros por quase quatro metros. Uma decoração um pouco mais infantil, pé direito alto na casa inteira. Closet com porta de correr alta de dois metros e quarenta, como você vê. E olha, bastante espaço, então dá pra usar uma cômoda grande de seis gavetões. O quarto é muito bem iluminado, ó. É uma janela alta também. Traz bastante iluminação natural. Do lado desse quarto eu tenho mais um dormitório, que também tem uma proposta de quarto de criança, tá vendo? E aqui ele usou um beliche, aqui se usa bastante esse beliche de colchão de casal embaixo, colchão de solteiro em cima. E repara como o pé direito da casa é muito alto, olha. Fica confortável dormir aqui em cima, você não se sente apertado pelo teto. Ele é praticamente espelho do quarto do lado e ele tem uma diferença pequena, que é aqui, ó. O closet é o walk-in. Então você vê um espaço aí de um metro e meio por um e vinte, mais ou menos. Fica excelente pras crianças usarem. Esses dois dormitórios, né, dividem esse banheiro, olha. É um ótimo banheiro, grande, como você vê aqui. Então a gente tem também porcelanato fosco no piso, armário clarinho, né, cinzinha claro. Tem cuba dupla, um pra cada quarto. E logo ali, onde está o chuveiro, você vê o box com azulejo até o teto, faixa decorativa, curtirinha e banheira, né, que eles gostam pras crianças tomarem banho. Em frente ao banheiro eu tenho a lavanderia da casa, olha, que também tem um ótimo tamanho. Então você vê as máquinas de lavar e secar modernas, bonitas, da Whirlpool, que é a Brastemp no Brasil. E em cima bastante armário que a gente gosta e uma bancadinha, né, pra você dobrar e tratar a roupa. E aqui, olha, eu tenho um linen closet. Os arquitetos americanos adoram aproveitar esses espacinhos perdidos e que são muito úteis pra gente guardar a roupa de cama, mesa e banho da casa, né, toalha, edredom e coisas desse tipo. O melhor quarto da casa tá aqui atrás e tem vista pro jardim e talvez pra uma piscina, se você fizer na tua casa, que é a suíte master. E é lindona, hein? Cinco metros por quatro metros e pouco. Olha só a distância que eu tenho entre a cama e a cômoda. São mais de dois metros. Olha que legal. Três janelas altas. Então traz muita iluminação natural. Além disso, aqui se optou por usar um teto rebaixado. Isso custa um pouquinho mais, em torno aí de 700, 800 dólares. E aumenta o pé direito do quarto de 2,70, 2,80 pra 3 metros. E o banheiro acompanha essa proposta amêndoa da casa, né? Isso é bem aconchegante, olha. Começa no piso, tá vendo? Que é um porcelanato imitando madeira. Esse mesmo piso sobe na parede do chuveiro, lá do box, até o teto. Aqui eu tenho uma bandeirinha de vidro, né? Trazendo iluminação natural pro banheiro. E o chuveiro, repara que ele é fechado com uma parede de vidro temperado, né? Vidro blindex. E você não precisa nem de porta aqui, olha. É só usar uma bandeirinha de vidro. Evita que a água respingue pra cá. Isso é bem moderno, bem minimalista. Na cuba, eu tenho quartz, né? Imitando aqui mármore e um granito. E o mesmo padrão de armários que a gente tem na cozinha. E mais uma vez, o closet fica dentro do banheiro. E é muito bom. É um closet de 1,70 por 3, 3 e pouco, né? Então só aqui são 5 metros quadrados de closet. Você vê quanta coisa dá pra você guardar. Vou agora te falar um pouco o preço dessa casa, que é muito bom. Ela custa básica 352 mil dólares. É isso aí. Essa casa tem vários upgrades, porque é uma casa modelo. Quanto, Ricardo? Aproximadamente 40 mil dólares em acabamento adicional. Isso quer dizer que essa casa vai te custar aproximadamente 400 mil dólares. Sem mobília, sem decoração. Mas com opcionais como estão aqui, com 4 dormitórios, tá? E você, gostou dessa casa? Então duas coisas. Achou o Lucas? Eu não sei onde ele tá. E ele te fez um desafio. Ele falou que você não ia achar dessa vez. Então comenta aí onde ele aparece. E me diz, a cameraman, se saiu bem ou não? A Duda. Duda, não vale influenciar as pessoas. Gostou. Legal? Talvez eu promova ela de estagiária a cameraman. Deixa seus comentários sobre essa casa e sobre outras casas que você quer ver no meu canal. E também, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. E assim o YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliária aqui de Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo com o Lucas e a Duda. Tchau.